Música Muito boa noite, a gente vive num mundo Baruch Hashem Que ele é muito dinâmico Cada, especialmente no século XXI, se a gente for olhar O que era ontem, hoje já não é mais E o que é hoje, provavelmente amanhã não será mais As coisas mudam muito, muito rápido De uma forma assim, gigante, impressionante E no mundo corporativo, se a gente for olhar A gente também tem muitas mudanças Porque já que o mundo é dinâmico, e o mundo corporativo faz parte do mundo Então, obviamente, ele também é dinâmico Uma das grandes mudanças que a gente vê em diversos países E muitas pesquisas, algo impressionante Pesquisas em diferentes, em lugares diferentes, em países diferentes Indicam pra gente um ponto em comum no mundo corporativo Faz tempo que, há tempo atrás, muito tempo atrás Uma das top priorities no mundo, uma das prioridades no mundo corporativo No business, era um skill Alguma habilidade Essa habilidade, na verdade, era de um funcionário que trabalha numa corporação Ele saber fazer a função dele Por exemplo, um vendedor vender Um comprador comprar Importação Outro No mercado financeiro, preparar Onde investir Pelo menos onde acha que é mais certo investir Um médico, um diagnóstico correto pro paciente And so on Hoje Óbvio que a pessoa precisa ter a habilidade dele Mas O maior skill A maior habilidade que um funcionário precisa ter Isso é apontado mais uma vez por diversas instituições Diversas pesquisas no mundo É Saber se relacionar com os demais O médico com seus pacientes O gestor do fundo com seus funcionários Aqueles que vendem um fundo com os clientes E daí por diante Óbvio que a pessoa precisa saber O médico precisa saber onde fica o coração Porque senão ele não pode ser um cardiologista Mas Junto com isso Não menos do que isso Ainda mais quando se trabalha com mais gente Foi apontado que a necessidade da pessoa saber Se relacionar com os demais Na verdade Baruch Hashem já que a gente vive num mundo que tem mais gente Poucos de nós vivem na ilha lá abandonado Junto com os macaquinhos A maioria de nós vive com mais gente Então Indispensável é que cada um de nós saiba se relacionar com os demais E de fato Esse skill Fala muito pra gente Fala de uma habilidade Power Que O mundo vem pedindo de nós a cada vez mais Especialmente Nessa última geração Essa habilidade Na verdade Ela roda em volta de uma Midah em específico E sobre essa Midah É o que eu vou Se Deus quiser falar com vocês hoje à noite É o seguinte Vamos começar por aqui pessoal Na saída do Egito Essa Midah Ela aparece algumas vezes E já que Tudo que vai acontecer Na história do mundo E no século XXI Que é onde a gente vive Já estava previsto No começo da criação do mundo Então vamos começar lá Pra No caso aqui Dois, três pontinhos Sucintos sobre a saída do Egito Olhem que maravilhoso Os Eudim estão saindo do Egito E de repente Logo antes da gente sair Depois de duzentos e dez anos de escravidão A Shem fala Olha Eu preciso te pedir um favor Pede Pra Moxerabeno Pedir pro povo Da Bernabe Osneam Fala no ouvido Das pessoas E diga pra eles Um favor E de repente Moxerabeno Pede um favor Pro povo Pedir Pros egípcios Mas a forma Com a qual Este favor É pedido Qual que é A instrução De Hashem Mais uma vez Daber Sem fio Sem fio Sabe Um segredinho Mas a maioria dos comentaristas Não fala assim E a pergunta é O que quer dizer Fala no ouvido Muitos nem apontam Isso como uma pergunta Mas fiquei me questionando O que quer dizer Fala no ouvido Óbvio Quando você vai falar com alguém Você tem que falar com o ouvido dele Não dá pra A gente fala com a boca A Torá nunca fala pra gente Fala com a boca Porque é difícil Falar com o nariz Ou com o ouvido Então quando a Torá fala Implícito nisso É falar com a boca Escuta Escuta com o ouvido Então por que Que quando Hashem Foi dar a instrução Pra Moshe Rabenu Passar pro povo Ele falou Olha por favor Daberna Siltople Fala Beosneam No ouvido Dos Yeudim Pra que eles façam Tal instrução A instrução lá devida No momento E de novo Em outro momento Na saída do Egito Aparece algo Muito parecido com isso Estava folhando Humash Nessa vez Agora em Parashat Bo Hashem fala o seguinte Olha Sabe o que Eu vou te tirar do Egito Algum dia Mas Eu vou fazer um monte De milagres no Egito Hashem fala pra Bnei Israel O seguinte Porque eu estou fazendo Todos esses milagres Pra você no Egito Povo Yeudi Leman Tesaper Beosne bin Ha Sabe por que Pra que você No futuro Conte pros seus filhos Que Hashem fez Todos esses milagres Na verdade Parte disso É a história Que a gente comemora Em Pesach Na Gada de Pesach Na noite de Pesach Mais um minuto Pessoal Voltando A instrução Que Hashem dá pra gente Na Torá É Leman Para que Hashem fez os milagres 10 milagres 10 pragas no Egito Com qual finalidade Leman Tesaper Beosne bin Ha Para que você possa Para que nós possamos Contar nos ouvidos Dos nossos filhos E de novo Aqui já não dá pra falar Que é segredo Explicação que alguns Mefarshim falam lá em cima Que é segredo Aqui não é segredo Porque Hashem fala Que é que a gente Conte pra todos Nossos filhos Não no ouvido de um Pra todos eles Então O que é essa instrução Muito parecida com antes Leman Tesaper Beosne Bin Ha Fale No ouvido Dos seus filhos Ou Como disse lá em cima Uma outra instrução Que Hashem falou pra gente Que a gente mencionou Há três minutos atrás Da Berna Moshe Rabenu fala Beosne No ouvido Do povo Eudi Um minuto A gente sempre Que a gente fala Como a gente Fala no ouvido dele Óbvio Ninguém fala Pra escutar o nariz Ou pra garganta Escutar Quem escuta é o ouvido E uma terceira E última pergunta Muito Que vai junto também Com isso É o seguinte pessoal Olhem que interessante Se eu for perguntar Pra qualquer um de vocês Quem que Conversou com o faraó Na saída do Egito Quem conversou com o faraó Durante aquele Um ano de negociações Né Teve negociações Da ONU lá No Egito Pra Faró Deixar a gente sair E foram negociações Dificílimas Só que não tinha CNN ainda na época Então não tinha Tanta propaganda Mas As negociações Foram muito difíceis Deixa eu sair Não deixo Vou deixar Primeiro a Macá Tá bom Vou deixar Depois A Macá fica branda Desaparece Aí parou Muda de ideia De novo Quem que ficou Indo e voltando Conversando Com a nação egípcia Então na verdade O que que a gente imagina Moshe Rabenu Espera aí A gente sabe também Que teve a Haron junto Então espera aí Foi o Moshe ou foi o Haron Foi a Haron ou foi o Moshe Quem falou com o povo Eudi Quem falou com o povo egípcio Quem fez a intermediação Entre um e outro A Hamim Contam pra gente Nossos sábios dizem o seguinte Que Moshe Rabenu Falava E Haron A Hamim Quando Moshe Rabenu Falou que ele não queria Ir sozinho Tirar o povo do Egito Porque Haron era Três anos mais velho Do que ele Tinha medo Que ele ia ficar incomodado Mesmo que Haron Não ia Mas Moshe Rabenu Se preocupou Com o sentimento de Haron Então a Hamim Falou pra Moshe Ok Vai você E o seu irmão também Ve Haron E O comentário é Falam pra gente Que Haron Vai ser o tradutor De Moshe Tradutor pra quê? Pra ir pra egípcia Pra falar o francês Da época O egípcio O dialeto egípcio Da época Não O Hamim Conta pra gente Que funcionava Da seguinte forma Moshe Rabenu Queridos Ele recebeu Uma mensagem de Hashem No caso A gente chamaria Isso de profecia O que falar pro Paró O que falar pro povo Eudi O que deixar de falar E Haron Haron Seu irmão Ele conduzia Essa mensagem Pro povo Pro Paró E daí por diante Ou seja A fonte De informação Sempre era Moshe Rabenu Porque ele recebia direto A profecia de Hashem Mas Nós escutávamos A voz De quem? De Haron Irmão de Moshe Rabenu Então aqui pessoal A gente aprende Uma coisa muito importante Que vai responder Nossas perguntas Daqui a um segundo É o seguinte A Torá está ensinando Pra gente Que Nas Nossas Comunicações Na nossa Ligação Interpessoal Que a gente falou Que o maior skill Hoje em dia Mais necessário Quer dizer O primeiro É indispensável A habilidade Pela qual Nós fomos contratados Cada um no seu trabalho Mas Mais importante Do que isso É saber se relacionar Com os outros Para isso Precisa de uma comunicação A comunicação Ela tem Dois ingredientes Fiquei pensando Moshe e Haron Moshe recebia a mensagem E Haron Passava adiante O que quer dizer isso? Moshe Rabenu Recebia o comando Óbvio que Moshe Rabenu Podia fazer os dois Não teria dúvida Mas Moshe Rabenu Pediu Para dividir o tesco O trabalho dele Com Haron Para que Haron Entre parênteses Não ficasse chateado Mas óbvio que Moshe Era capaz dos dois Então a Shem dividiu Então a Shem Fala Olha, tá bom Moshe Rabenu Você vai receber o comando Como que se fosse A profecia No caso Senta Levanta Fala com Paró Deixa de falar com Paró Manda a terceira praga Tira a quarta praga E daí por diante E Haron vai ter Uma segunda função Ainda nessa comunicação Qual que é a função dele? É Como passar Este comando Para o Paró Para o povo Yudi De uma forma Que eles Queiram Receber E façam Isso Porque não Basta Que a gente Fale algo É importante Chegar No recipiente E que surta O efeito Desejado Então Moshe Rabenu Recebeu o comando Faz, não faz Etc e tal E Haron Passava a mensagem Para o povo Pessoal Nem que pérola Master que vai sair daqui Ele passava a mensagem Para o povo De uma forma Que o povo Ia querer escutar Porque a gente sabe Porque a gente sabe que Muitas vezes Na vida A mensagem Se ela é bendita De uma forma Querida Gostosa Que outros Querem escutar Ok Mas se a mensagem Pode ser a coisa Mais maravilhosa Do mundo O comando A ideia Pode ser mais maravilhosa E foi falado De uma forma Ruim Então não vai surtir Efeito nenhum Aquele Entre aspas Comando Então a função De Moshe E Haron É Moshe Recebi o comando Assim que eu entendi E Haron Ele era O porta-voz De falar De uma forma Agradável Para o povo Mais uma vez O Shana Benu Poderia sim Apesar da dificuldade De falar dele Ter essa habilidade Mas ele falou Para Hashem Eu quero dividir Isso com Aaron Para dividir Minhas honrarias Com ele Fecha o parênteses Agora o link Interessante A gente perguntou Há poucos momentos Atrás Porque o Passu Fala Le man te sapê Beuz nebin ha Hashem falou Olha Eu vou fazer um monte De milagres Hashem Hashem falando Para o povo Com uma finalidade Para você contar Isso Pai Para o ouvido Dos seus filhos A gente perguntou Como assim Contar no ouvido Óbvio A pessoa escuta Com o ouvido Talvez Hashem está contando Para a gente Aqui o seguinte Olha Que cada um de nós Tem um pouco de Moshé E um pouco de Aaron Dentro da gente A gente tem uma ideia Que a gente quer passar Para os nossos filhos Pode ser do milagre Da saída do Egito Pode ser uma obrigação Para a escola Pode ser um conselho Para a faculdade Pode ser um conselho Para o Colel Pode ser um conselho Para you name it O Moshé Que está dentro de nós Só exemplificando O que é o comando Que a gente quer passar Fala Olha Fala assim rápido Resolve Agora Porém o Aaron Que está dentro da gente No caso o Moshé Mais uma vez Era o comando E Aaron Era o porta-voz Fala um minuto Agora não é uma boa hora De falar Talvez essa forma Talvez essa forma Não vai funcionar Talvez tem que achar Outra pessoa Talvez tem que achar Outro momento Talvez tem que achar De uma forma indireta Ou seja Se comunicar Com o próximo É uma arte Essa arte Depende de primeiro Ter uma ideia E depois ver Como passar Essa ideia De uma forma Que o ouvido Da pessoa Queira escutar Ou seja Quando o Passu Fala pra gente Queridos Fala no ouvido Do povo Ou quando a Shem Fala Olha você vai contar No futuro Os milagres E fala no ouvido De teus filhos O que quer dizer No ouvido De uma forma Que seja gostoso Que eles escutem Pra que faça carinho Nos ouvidos deles E aí Queiram fazer E isso É uma arte De verdade Muito mais Do que a Mona Lisa Sem desmerecer É uma arte Dificílima Porque muitas vezes A gente quer falar Alguma coisa E a gente já quer Puft Jogar mensagens Vem pra fora Então esse Como que se fosse É o comando Que tá dentro da gente No exemplo Antes É o Moxarabeno Que tá dentro da gente Logo depois Queridos Tem que ter Também um Aharon Dentro da gente Que saiba Como falar isso Quando falar isso Talvez de uma forma divertida Talvez numa história Talvez de uma forma indireta Depende da criança Depende do adulto Depende do momento Depende do funcionário Depende de quem for E quando for Grande parte Das coisas Que a gente quer falar A gente acaba tendo O primeiro comando E o segundo step Que é como falhar A gente Como falar Nós falhemos Até fica parecido No português O falar Ele dá uma falha O que faz De um pai Ser um bom pai O que faz De uma mãe Ser uma boa mãe De um Rav De um businessman De qualquer coisa É Que a pessoa Tem uma ideia legal Tem a cabeça no lugar Tem uma visão boa Mas não adianta chegar E falar para o público Vocês tem que fazer assim Ninguém vai querer escutar Quando vem na paulada Às vezes a gente não escuta Ainda mais do século XXI Que a gente Sempre quer A forma mais fácil Para sair fora das coisas Então às vezes tem que sair Com uma história Às vezes tem que deixar Um silêncio na plateia Cada vez É de uma outra forma Com os filhos No trabalho Na sala de aula O Rahmim vem contar Para a gente Que para ter uma comunicação Tem dois steps O que falar E como falar E cada vez A gente precisa pensar Vou falar isso Para o meu funcionário Para o meu filho Para a minha filha Para o meu esposo Para a minha esposa Será que vai ser Da Bernabe Osney Será que eu vou conseguir Falar no ouvido Dele ou dela Que a mensagem Vai surtir um efeito Ou eu só vou fazer barulho Porque barulho O pessoal O cachorro também faz Ele late também E olhem que interessante Eu vi uma história Que exemplifica isso De uma forma muito legal Vi um jovem Uma jovem no caso Melhor dizendo Uma vez Fazendo o Birkata Amazon Depois de comer pão Abraha Birkata Amazon Estava fazendo de uma forma Muito empolgada Viva demais assim Muita emoção Muito entusiasmo Outra menina Que estava perto Dessa primeira menina Vamos chamar a primeira menina De Sarah A menina que está fazendo O Birkata Amazon Com empolgação Vamos chamar ela de Sarah Uma outra menina Que estava do lado dela Foi lá Levantou para cortar O barato dela Fala meu Para de Estar tão empolgada assim O Birkata Amazon Relax Fica de boa Havia uma senhora Do lado daquela moça Que foi Baixar a bola de Sarah Que mais uma vez Sarah era quem estava Fazendo o Birkata Amazon E ela falou Para ela Não vai Sarah terminou O Birkata Amazon Depois aquela senhora Que estava perto Da menina Que ia debochar De Sarah Que estava fazendo O Birkata Amazon Com muita empolgação Falou para ela O seguinte Deixa eu te contar Uma história Você queria ir lá E baixar a bola De Sarah Não é Ela falou É Porque ela Acho que ela Vai ficar balançando Vai ficar fazendo Ela falou Deixa eu te contar Uma coisa Eu também Quando vi Sarah fazendo Birkata Amazon Eu achei um pouquinho Diferente Só que para mim Não me incomoda tanto Porque eu também Era assim Uma vez na minha vida Eu também fiz Birkata Amazon Assim Eu comecei a fazer De uma forma empolgada Porque eu aprendi Que era Birkata Amazon Minhas professoras Me explicaram Uma vez escutei um shiur Que Birkata Amazon É a única Brajá do mundo Que é uma mitzvah da Torá É a única De todas as brajot Que existem Então me empolgava Muito Até que uma vez Uma menina Tudo isso Essa senhora contando Para aquela menina Que queria Interromper O entusiasmo de Sarah Então essa senhora Falou o seguinte Olha Eu também me empolgava Muito Até que uma vez Uma menina Chegou para mim E falou o seguinte Olha Você já terminou De fazer Birkata Amazon Ou você ainda está fazendo Ela me viu Minutos depois Que eu já estava Comendo pão E já estava fazendo Birkata Amazon E para deborçar de mim Ela falou Olha aí Já terminou Birkata Amazon Ou você ainda está fazendo Até agora Eu fiquei com vergonha Porque tinha mais gente Perto de mim E eu quero te contar Alguma coisa Eu fiquei Três Anos Da minha vida Sem ter coragem De olhar Para o Birkata Amazon De novo E cada vez Que eu olhava Para o Birkata Amazon Eu não conseguia mais Lembrar do entusiasmo Que eu tinha Daquelas coisas Maravilhosas e verdadeiras Que eu escutei Sobre o Birkata Amazon Eu escutei Quanta vergonha Eu passei Na frente das minhas amigas Quando aquela moça Aquela menina Falou para mim Olha Já terminou o Birkata Amazon Ou está faz uma hora Já fazendo aí E ainda não terminou Ou seja Às vezes A gente até quer Talvez seja Num momento Legal De uma forma Mas um minuto Não precisa balançar Tanto o Birkata Amazon Não precisa chamar Tanta atenção Mas depende De como a gente Fala isso Porque aquela mensagem Quando ela é falada Com carinho Ela é beosneada Quando ela é falada De uma forma Que não é a única Forma ideal Então não é beosneada E aí não só Que a comunicação Não surte efeito Como ela gera Um efeito Negativo Aproveitando Vou contar mais uma história Que tem a ver com isso Porque essa história Se passa agora Em Bait Vagani Numa shiva Famosa Chamada Kol Torah Em Yerushalayim Os Ashkenazim Em especial Tem o costume No Yurzeit No dia do falecimento De algum ente De ser em Hazan Então Havia um senhor Que morava Recém-chegado Em Israel Hasidico Ele morava Em Bait Vagani E ele começou A rezar Em Kol Torah Ele sabia O horário das rezas E era o Yurzeit De algum ente dele Ele queria ser Hazan Ele se sentia Muito confortável Em shiva Mesmo que não conhecia Muita gente ainda lá Ele já chegou Chegando Sabia que Minha Era o horário X Ele foi já Um minuto antes Chegou lá E quando era de Minha Ele já subiu sozinho Onde o Hazan fica E começou Ashrei Yosvei Betecha Onde começa Minha Dos Ashkenazim De repente Todo mundo vê Que tinha algo De estranho lá Porque normalmente Quem faz Minha Eram as pessoas De Shiva Que era uma outra pessoa E o assento Desse senhor Também era diferente Porque ele era Hasidico Diferente dos Ashkenazim Que tem outro assento O pessoal já estava pronto Para chegar E falar para ele Olha Quem você acha que você é Você nem pediu autorização Está subindo aí Para rezar Faz para o Gabai Deixa Ele continuar sendo Hazan Ele já subiu Já está lá Ele vai envergonhar Ele deixa ele continuar Sendo Hazan Ok Esse senhor Foi sendo Hazan E logo depois Da Terminar A Minha Havia Tachanun Que é uma parte Que a gente faz Logo depois Do Kadish Esse senhor Hasidico Pulou direto O Tachanun E foi para o Kadish Porque dentre os Hasidim Muitos deles Quando tem um Yortzait Eles pulam o Tachanun Então os alunos Acham muito estranho Porque sempre tem Tachanun Em Shiva Cada vez que tem Yortzait Eles não pulam o Tachanun Que é essa parte Da Tfilá E de repente Eles Ficaram quietos Porque o Rosh Tzait Não falou nada Mas eles começaram Cada um A bater no peito E fazer Tachanun O Shiva O Shavira O Shavira Fala para ninguém Fazer Tachanun De uma forma discreta Perguntando para ele Como assim Esse cara subiu Foi razão Sem pedir para ninguém De repente Ele rezou Com um sotaque diferente Pulou o Tachanun E a gente Tem que mudar Nossos costumes Aqui O Shavira O Shavira Olha Talvez ele não devia ter subido Mas ele já subiu Tirou ele de lá A gente envergonha ele E Mesmo que Para não envergonhar ele Significa Ficar um dia Tendo que pular o Tachanun Ainda assim vale A dignidade De um outro Yudi Porque muitas vezes Pessoal Quando a gente quer Passar uma mensagem Para alguém Talvez seria No grito Talvez seria Sai Talvez seria Oh você não pediu permissão Mais um minuto Tem o comando E tem como Passar mensagem Naquele momento O Rav Shomazalman Disse que o comando Talvez era tirar a pessoa Mas a segunda parte Era como passar a mensagem Não ia funcionar Então O Daber na Beosneama A forma de falar No ouvido das pessoas Era que os alunos Entendessem Quanto é importante A dignidade de outro Yudi Mesmo que as vezes A gente precise mudar Um pouquinho Nossos costumes Óbvio que cada caso É um caso E cada Arávio Vai decidir na sua comunidade Mas aqui a gente aprende Queridos Quanto é importante É esse balanço Que haja na comunicação Um passo adiante Uma pessoa que sabe se comunicar Consegue vender picolés Para esquimós No Alasca De verdade A gente sabe que hoje Não é o melhor produto É como se comunica Na verdade Como se comunicar De uma forma Talvez seja Pensando o marketing O que é o marketing O marketing na verdade É uma ideia Que é o comando Quero vender o produto Mas não adianta Falar pega Tá barato Compre Tem que achar uma forma Uma piada Um ator importante Alguma forma Criativa Para fazer um marketing Disso Aqui no caso Essa fala Essa comunicação Que a Shem Deu presente Para nós seres humanos De falarmos Que é o que nos diferencia Dos demais seres É o que traz Algo chamado Conexão Entre as pessoas Na verdade Uma comunicação saudável Junta Das pessoas Que moram Ao nosso lado Ou faz Uma comunicação Não saudável Ou uma não comunicação Faz com que a gente Viva de uma forma Me permitam Alienado O que a pessoa Precisa Saber Que é muito Muito importante Que Mesmo Uma empresa Numa casa Estive pensando Olha que interessante Pessoal De acordo com a Torá É proibido Ter um inimigo Qual a definição De inimigo Tá bom Proibido ter um inimigo É uma coisa fofa É uma coisa ONG É uma coisa Hello Kitty Mais um minuto Como que você me define Um inimigo Eu quero saber Se eu fiz a verá ou não Então como ela fala O Rambam codifica isso Que Quando a gente Deixa de falar Com alguma pessoa Três dias Não porque ele mora longe Mas porque eu estou desconfortável Com ele Isso é chamado Inimigo E aí a pessoa Está transgredindo A proibição da Torá De não ter um inimigo Olha que interessante O que é um Oyev Inimigo Não é só Alguém que está fazendo Guerra com ele Inimigo é Quando a gente não fala Com alguém Três dias Por raiva Por desconforto Isso é um inimigo Fiquei pensando O que tem aqui Escondido nessa Lachá Talvez A Lachá Vem ensinar pra gente O seguinte Se a gente fica Três dias Sem se comunicar Com alguém Sem conversar Com alguém Sem falar Com alguém O que está acontecendo Pessoal A gente está se distanciando Dessa pessoa E isso Nem vou cumprimentar Nem vou cumprimentar ele Segundo dia Tá bom O que muda Ele não é meu melhor amigo Pra me cumprimentar ele No momento que isso se intensificar E ficar três dias Dessa forma Eu me tornei inimigo dele O que quer dizer isso? Porque eu não me comunico mais com ele Eu me tornei meu inimigo Como que a gente se aproxima Das pessoas Via comunicação saudável Ou seja Quando a gente quer colar Um objeto que quebrou um no outro A gente pega Uma super bonder Uma cola boa A cola que junta Duas pessoas A cola que faz Com que dois funcionários Virem amigos Dois amigos Se mantenham mais amigos O casal Fique mais casal O filho e o pai A filha e a mãe And so on Fiquem mais família Qual que é? A comunicação E a comunicação Não é só passar mensagem Tem que ser Daber Nabeosneam De uma forma saudável Agradável As vezes A gente quer falar uma coisa E as vezes tem que esperar Muito tempo pra falar Iakov Queria passar uma mensagem Pros filhos deles Filhos dele Doze tribos Iakov esperou O último dia da vida dele Pra falar isso Pros filhos Por quê? Porque ele entendeu Que se eu quiser falar O comando eu consigo Mas se eu quiser Que seja Beusneam No caso Meus filhos Doze tribos Iakov disse Eu tenho que esperar O momento certo Pra isso Precisa ter paciência Pra isso Precisa ser Ter um sorriso Pra isso Precisa entender O momento O ambiente Quem tá perto Se deve se falar agora Ou não deve se falar Igual que uma cola Junta dois Junta dois objetos Igual que uma solda Junta dois pedaços E gruda eles O que faz duas pessoas Serem uma só Quase que uma Em alguns casos Uma só É uma comunicação gostosa Quem sabe Se Talvez Fiquei pensando Que Eu não sei se a palavra Mais usada na Torah Eu acho que é Depois a gente tem que procurar No computador Não sei Mas Mas eu acho que a palavra Mais usada na Torah É Vai dar ber Hashem El Moshe Lemur Talvez uma frase Que a gente nunca dá Muita bola Hashem falou Pra Moshe Lemur Fala pro povo Talvez Hashem falou pra Moshe Olha Habibi Vai dar ber Hashem El Moshe Hashem conversou com Moshe Lemur Fala pro povo Não esquece Que o comando Que eu tô te dando Pra colocar tzitzit Pra colocar tfilim Pra fazer shabat Pra Todos os comandos Que Hashem Passou pro Grande Líder Maior Homem que houve na nação E no mundo Que era Moshe Rabben Tem que ser Lemur Tem que ser Que você fale Pro outro E o outro Queira escutar Então vai dar Ber Hashem El Moshe O que Lemur Lembra que eu tô te passando A mensagem Agora Moshe Rabben Com toda a sua astúcia Inteligência Usa isso Pra que seja Lemur Pra que a próxima O receptor Queira dar Ouvido Agora sim Ao que você tenha Dizer Fala pro outro Leva Pro outro Traz Pro outro Busca na natação Pra outra Não esquece do rodízio hoje E daí por diante A gente está Fazendo o primeiro Step da comunicação Que é o comando Agora Quando nós dialogamos Batemos um papo Conversamos de forma carinhosa Quando a gente entende O sentimento do outro Pergunta como você está Se sentindo Não como foi teu dia hoje O que você está sentindo Às vezes a pessoa vai falar Que ele não está se sentindo bem Vai ter que escutar Porque escutar Ficar quieto Faz parte de uma comunicação Também Comunicação não é falar É falar também Escutar também A parte da comunicação Os acontecimentos Que vão passando Nosso dia Isso faz com que A gente vai se ligando A gente pode Muitas vezes Viver numa casa Viver num trabalho Alguém que interessante Pessoal Com alguém 20 anos 30 anos A pessoa fala Compra Vende Abaixa o preço Sobe o preço Mas nunca teve Uma boa relação Por quê? Porque teve o primeiro passo O comando Mas eu nunca pensei Como ele vai escutar Pronto Passa o comando pra ele Que se vire Um minuto Pesquisa feita Como a gente mencionou No começo do Shure As maiores empresas do mundo Em lugares diferentes Do mundo Do globo Pessoal O que que é O maior skill A maior habilidade Que tem que ter E que isso mantém Com a pessoa Ter sucesso no trabalho E durar mais O trabalho E não ser mandado É o quê? Saber se comunicar Com os demais Se comunicar Não é só passar o comando É saber como fazer De uma forma agradável Que momento tem que fazer Em que fórum tem que fazer Como tem que fazer Pra isso a pessoa Precisa parar e pensar Porque não tem uma receita única Mas o ponto é Não é só me permitam Quando a gente fala em português Desculpa A Falta de Leveza aqui Vomitar a ideia É o minuto Minuto Meu objetivo É falar Ou que surta o efeito Se é pra surtir o efeito Tem que ser Da Bernabeus Nean Tem uma Gumará Muito, muito Curiosa No tratado de Que tu vota Na página 17A Gumará fala que A gente passa por isso Muitas vezes Gumará trazia um exemplo Mas vale pra muitas coisas Fulano está indo casar Avram está indo casar com Sará Nomes aleatórios E de repente Gumará faz uma pergunta Muito interessante Você está lá de convidado E você vê a noiva Você fala Puxa vida Dá vontade de falar pra ele Coitado Coitado de Avram Nesse caso De novo Avram e Sará Nomes aleatórios Então fala meu Coitado de Avram Coitado Sará Falta só a vassoura Pra virar bruxa Então pergunta Gumará Você convidado O que você tem que falar Pra Avram Tipo Não fala nada Não tem que falar Porque A comunicação É o que junta as pessoas Então a gente tem que falar A gente viu Tá lá no casamento O que a gente fala Então Gumará fala Sabe o que Bet-Shamay fala Meu Fala o que você está vendo Fala que ela é bruxa E só falta a vassoura Porque você não pode mentir Bet-Hilel Por sua vez E é assim a Lachá Fala Olha não Você tem que falar Que Kalá Naá Vachasudá É uma menina Uma noiva Bonita E muito fina Muito Muito Tzadek Muito boa Mais um minuto Peraí Fina Bonita Pergunta Gumará De acordo com Bet-Hilel Como que eu posso falar isso Eu estou mentindo Uma das proibições Da Torá é Mentir Midvar Shek Tem que ficar longe Da mentira Agora eu vou Falar para ele Que a noiva dele é linda Que ela é bonita Que ela é fina Então Gumará responde Bet-Hilel responde o seguinte Alguém já comprou Algum objeto O que a gente fala para ele É bonito ou é feio Fala Claro que você fala Que é bonito Você fala que você vai elogiar O objeto Por quê Porque ele já comprou Já é dele Se ele não comprou Ele vem pedir opinião Ok Mas se ele já comprou É dele Então você tem que elogiar No caso aqui Ele já casou Ele não veio te perguntar Se deve casar ou não Ele já casou Então agora se ele casou É porque ele gostou dela Então acha alguma forma Bonita De elogiar ela Alguma coisa Ou seja Quando a gente vê Alguém comprou uma casa Um móvel Já casou Já ficou noivo Fala O que você achou da minha noiva Maravilhosa Super gentil Procura um trait nela E elogia isso aqui Mas não é mentira Diz a Gumará que não Porque se ele decidiu Ela decidiu Comprar isso Casar com ele Casar com ela É porque ele gostou dela Então procure algo Para elogiar ela Para elogiar ele Para elogiar a mercadoria Que ele comprou Ou que ele tenha feito Ou cada um No seu exemplo E a Gumará aprende daqui Algo fascinante Diz a Gumará o seguinte Daqui a gente aprende E ela já fica com Bet-Hilele mais uma vez Leolam Te redato Shiladam Meurevetemabriyot Sempre Leolam A pessoa tem que estar Imersa Com os demais Iráshiki diz Para a gente O que isso quer dizer La-sot-le-ish Va-ish-kirt-sono Sirashi me chamou Muito a atenção Fazer cada pessoa E pessoa Ficar feliz Satisfeita A urat-son dele A vontade dele Ou seja Quando a gente Vê alguém Queridos E a gente Vê essa pessoa A nossa comunicação Tem que pensar Como eu posso fazer E ficar mais feliz Se ele já comprou algo Se ele já fez algo Porque a boca tem que vir Para quê? Para aproximar as pessoas E não distanciar as pessoas Para isso Precisa lembrar Duas coisas Você tem que pensar O que é para ser falado Você tem que pensar E como A gente vai se comunicar Com os outros Porque a comunicação De verdade É o que nos junta O que nos separa A definição de Orev Que é amigo Oyev Que é inimigo É se a gente Fica três dias Sem falar com outro Por raiva Isso é um oyev Por quê? Ficar sem falar É o que nos desconecta Falar de uma forma Agradável É o que nos conecta E a Gmaná Fala para a gente Olha A gente tem uma obrigação Leolam A nossa obrigação É A gente tem que estar junto Juntar Um com o outro Como Procurando algo Agradável Para falar do outro Não que ele chegou Atrasado na sinagoga Não que ele já usou A mesma camisa duas vezes Não que de novo Ele fez tal coisa errada Procura um elogio Para falar sobre ele Procura um elogio Para falar sobre ela Em casa A casa não pode ser Uma sociedade De Isso é uma empresa De o que fazer O que não fazer Faz parte de uma casa Mas tem que ter Uma conjuntura De comunicação Com os filhos Com os pais Com os cônjuges É eu Saber procurar Formas de me relacionar E as vezes Agora não é o momento De falar Ah mas eu vi agora Algo que eu preciso falar Ah precisa Mas por isso que a gente tem Boca E dois ouvidos Tem momentos que é para escutar E tem momentos que é para falar Tem que saber que as vezes É melhor esperar Tem que saber que as vezes Na hora da janta Talvez não é um bom lugar Que tem mais gente Talvez tem que saber Na hora que vai jogar boliche No meio conversar No meio que vai andar de bicicleta Vai dar uma volta no quarteirão Tem momentos para falar E tem momentos para não falar E quando a gente fala De comunicação Para terminar meus queridos E a gente se comunica Com os outros E vive com os outros Muitas vezes A gente acaba escutando Coisas que a gente não gosta Qual tem que ser Nossa reação Óbvio que as vezes A gente pode falar Que a gente ficou chateado Para tudo ter um momento Mas nem sempre As vezes A gente tem que saber Ficar quieto E falar Olha Foi Minashamai Deixar passar O Zora Kadosh Conta para a gente Que Rabi Abba Nada mais nada menos Do que o Zora Kadosh Pessoal Rabi Abba uma vez Viu um senhor De Zora Kadosh Que ele deitou Estava dormindo E nem percebeu Uma cobra Estava se aproximando Para picar essa pessoa E Rabi Abba Ficou olhando Tudo isso Conta o Zora E veio um bicho E picou aquela cobra E a cobra morreu Mais um pouco Esse senhor Estava dormindo De repente Desabou algo Perto dele Deve ser que ele Te assinou muito profundo Que ele não percebeu E aí desabou algo Perto dele E não encostou nele Então o Rabi Abba Perguntou para ele O que você fez? Ele falou Como assim que eu fiz? Quando esse senhor acordou O que você fez? Ele falou Fiz o que? Acabei de acordar Não fiz nada Ele falou Não olha Contou para ele Que tinha uma cobra Que tinha algo Despencou perto dele Ele falou Me conta o que você fez Você é um homem Que tem méritos Que está protegido Por a chama Que não tem segurança A chama cuidando de você Ele falou Olha, não sei A que você se refere exatamente Entendi as histórias Eu estava dormindo Não percebi Mas assim Conta o Zora Kadosh Eu tenho Um costume Que eu aprendi Ele falou O que? Sempre que alguém Me faz algo desagradável Eu perdoo a pessoa Se eu não consigo Perdoar na hora Pelo menos Eu penso durante o dia Trabalho Porque não é fácil Às vezes Eu perdoo antes de dormir Viver com os outros É saber se comunicar Para se juntar Às vezes Sai algum desaforo Saber Escutar E falar Não tem problema Deixar passar Pelo menos hoje Deixar passar Talvez depois Amanhã Vai lá e conversa Com a pessoa Mas não é na hora Porque Isso traz proteção De Akadosh Barucho Pessoal E olhem só Essa história Para terminar A história Aconteceu Em Tzfat Em Israel O nome da família Vamos chamar de Goldman Nome aleatório Foi para Tzfat E era um hotel Pequenininho Eles ligaram Para o dono do hotel Queriam passar No verão Lá Em muito calor Eles queriam Levar os filhos Para a piscina Era um hotel pequeno Tinha duas piscinas Ele falou A gente tem muito poucos Quartos aqui A gente vai alugar Alguns quartos Para vocês Para essa família E a gente vai deixar Os outros quartos vazios Para que vocês possam Usar a piscina sozinhos Fazer bagunça Aproveitar em família Com privacidade total De repente Eles foram na piscina Aproveitaram Chegaram de manhã Curtiram a piscina O dia inteiro Final da tarde Eles estão tomando banho E essa família Goldman Escuta um barulho No hotel Estranho O que é isso? Check-in De outros De outra família Entrando nos quartos E aí os filhos Vão falando para os pais Pais Abaíma Vocês não falaram Para a gente Que a gente ia vir no hotel E a piscina Se só nossa Hoje e amanhã Tem alguém aqui Indo fazendo check-in No hotel Amanhã A gente não vai mais Conseguir usar a piscina Sozinho A gente não vai ver Se poder nadar Vai ter aquela bagunça A gente queria ficar em família Então os pais falaram É verdade Desceram lá Na recepção Perguntaram o que aconteceu Falaram Puxa vida A gente fez um erro A gente acabou de ver aqui Que vocês marcaram Só para vocês Não era para a gente alugar Os demais Poucos quartos Que tinham aqui no hotel Fizemos um erro Falaram Olha Então manda eles embora Porque a gente Quer aproveitar amanhã E aí o cara Da recepção Falou Olha Na verdade Você tem o direito De mandar ele embora Mas por favor Eles vieram de Bnebra Que vai incomodar eles E a nossa reputação do hotel Então Os pais pensaram E falaram Sabe o que? Deixa eles aproveitarem também Igual que a gente aproveitou hoje Deixa eles aproveitarem Amanhã Aí os filhos ficaram Muito chateados Falaram para os pais Pais Abaíma A gente queria aproveitar Hoje amanhã A gente vai fazer o que? Não vai nem poder ir na piscina Com eles Aí os pais falaram Sabe o que? Amanhã a gente vai achar Outro programa Tá bom Resolveram isso De repente eles veem uma cena De repente eles veem uma cena muito estranha Uma comoção O que tá acontecendo? Não é uma coisa normal aqui? Chegam mais perto E a família Goldman Que a gente fez uma marcha Que a gente fez uma bondade Com aquela família Deixando eles ficarem aqui E com o hotel Que fizeram um erro Para aproveitar a piscina amanhã Na verdade Eles vieram aqui como mensageiros de Hashem Porque se não fossem eles O irmão de vocês E nosso filho Não sei o que teria acontecido com ele Porque ele caiu na piscina A gente não percebeu Se não fossem esses vizinhos Que entraram Fizeram um check-in Faz pouco Que estivessem lá Passeando perto da piscina E pularam de roupa Para salvar nosso filho A gente talvez Não teria mais ele aqui Então pessoal Quando a gente vive Com outros Com comunicação Próximos Às vezes acontece Uns faixas Uns erros Quando a gente Perdoa os outros A gente tá ganhando Um coringa na mão Esse coringa Num momento de necessidade A Shema apresenta isso E fala Olha Esse vitur Esse malexi Esse não tem problema Que a gente sabe abrir mão Quando os outros erram com a gente Que salvam a gente Em momentos de apuro Que a Bezata Shema A gente possa saber Se comunicar com os outros Se grudar com os outros E lembrar que Comunicação saudável Não é o comando somente Tem que ter um comando inteligente Óbvio Mas é da Bernabe Osne Aham Falar de uma forma Que vai surtir efeito No momento certo De uma forma agradável Com amor Com carinho Com vontade Que seja escutada Aí sim A mensagem Surte efeito E aí sim A gente vê os frutos Maravilhosos Do que a gente Pensou em passar Pra outra pessoa Semana De comunicação Topíssima A cada um de nós Do que a gente O que a gente A gente vê os frutos Que vai surtir efeito O que a gente vê os frutos Que vai surtir efeito